A gente conversa muito, né? Eu e o Pato, a gente é amigo, a gente sempre fala bastante sobre várias coisas e eu sei de muitas histórias pessoais suas. É por isso que eu tenho medo aí. Algumas que eu não posso contar aqui. Muitas delas. Não, se eu contar, o episódio não vai ao ar também. Você derruba o episódio, então não tem muito o que eu fazer. Mas, cara, tem uma história de uma vez que, basicamente, ele derrubou o sistema de catraca da escola, cara. Como que foi essa parada, cara? Por que aconteceu isso, mano? Pior que foi sem querer, cara. Bom, basicamente, tava lá o Gabriel Pato, molequinho, querendo fuçar na rede. Você tinha quantos anos? Ali eu tava com terceiro ano do ensino médio, 16, 17, né? É, por aí, cara. Eu tinha mudado de... Já estudava a temática hacker? Já, eu comecei a estudar com 10 anos de idade. Caraca, mano. Essa daí foi, acho que, meia das últimas histórias relacionadas a colégio, né? Mas vamos deixar... Mas, enfim, eu tinha mudado de colégio e tal. Eu era um cara super discreto lá. E era um colégio que lhe era faculdade junto. Então, tipo, era um prédio de faculdade e um prédio de colégio. Então, é realmente um colégio muito grande, assim. Muitos alunos, muita rede ali dentro, né? E eu queria rodar um negócio que a gente chama Sniffer, que é o que fareja a rede pra buscar senhas que estão passando sem criptografia e ele salvaria no seu computador. Só que pra eu poder realmente farejar a rede e ver essas senhas que estão sendo transmitidas, eu preciso fazer com que o meu computador, onde eu tô usando, que no caso era o laboratório de informática que qualquer aluno podia ir. E era um computadorzinho bem humilde, assim, desses bem de biblioteca. Você hackeou pelo PC do estabelecimento. Sim, sim. Eu precisava fazer com que todos os computadores da rede se passassem por mim. Então, existem umas técnicas que a gente... Que você meio que grita pra rede e fala Galera, o caminho da rede agora é passando por mim. Só que eu não tinha noção de que eu tava... Quer dizer, eu tinha, mas eu acho que eu não pensei muito de que eu tava numa rede gigantesca, porque eram, tipo, muitos laboratórios de informática, faculdade com vários cursos de tecnologia, que também todos os alunos com seus computadores. Então, era muita coisa pra passar num mero computadorzinho de laboratório que era aberto de biblioteca, assim. E eu deixei meu programa rodando lá e vazei, assim. Tipo, no fim do dia eu venho ver se caiu alguma senha. E aí, beleza, aí acabou as aulas, estudava de manhã, acabou as aulas, tava todo mundo indo embora. De repente, veio um amigo meu que sabia que eu tinha rodado o negócio e falou Pato, 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 você derrubou as catracas? Mano... Eu falei, não. Mas aí eu comecei a associar a imagem disso, né? Porque, puta, mano, catraca é conectada na rede. Se eu derrubei a rede de alguma forma, a catraca cai. Sim. E aí eu subi pro andar dos laboratórios e tava todos os alunos esperando em pé, assim, porque as aulas também, tipo, não tava logando mais nas estações dos laboratórios de informática. Caraca. E aí quando eu fui pro andar da saída da faculdade, né, do colégio, tinha uma baita fila de alunos na porta, assim, porque o segurança tinha que pegar o ID de cada um e bater numa lista lá pra liberar o cara ou não. E, tipo, mano, foi total, assim, querendo. Caraca, mano. Eu dei muita risada? Eu dei muita risada. Mas não era a minha intenção, assim. Nessa época eu já tava bem direitinho, já tinha meus valores éticos de não querer aloprar. Não querer aloprar. Era só um teste que acabou saindo um pouquinho do controle. Cara, que loucura. Cara, você vê que doido, né? Como que, assim, você falou que foi sem querer. Total, total. Olha o potencial que tem, né, cara? Muito, cara. Caramba, você conseguia entrar no sistema. E, cara, você falou que já tinha os seus valores éticos, né? Assim, uma coisa que você pode contar que em algum momento que você não era tão ético assim... Cara, esse... Eu nunca descontei isso, eu acho. Eita. Mas é muito louco pra mim. Porque, tipo, eu... Cara, comecei com 10 anos de idade. Sim, muito louco, cara. Então, em 10 anos de idade, você não tem noção nem de... Casual barraco. De dinheiro, nem de como o mundo funciona, de porra nenhuma. Você é um moleque que tá com uma ferramenta ali. E, de fato, naquela época, tipo, era tudo muito vulnerável. Eu tinha acesso a muita coisa. E eu fiz umas merdas. Tipo, eu acho que todo mundo que vai por esse caminho, assim, acaba começando muito novo, não tem muita base, e acaba fazendo umas merdas. Eu comecei a aprender linguagem corporal pra pegar a mulher. Olha aí, ó. Gado. Tá vendo? Tã-tã-tã-tã. Voltar o rio do gado. Serviu para um bom propósito. Exato. Hoje eu salvo... Salvo, não, né? Trabalho em casos de criança, enfim. Mas... Pois é. Compreendo. E aí? Mas, bom, eu não vou falar exatamente o que rolou, mas digamos que eu fui meio que pego, com 12 anos de idade. Caraca, mano. Cara, como posso dizer? Tipo, não chegaram em mim, não chegaram no meu nome, mas pegaram a minha idade. Eu já era malandro, eu tinha os nomes todos modificados e tal. Falso, causava a alimentação social. Na real, a gente... Vai, eu tô tentando achar, eu tô meio travado aqui, tô tentando filtrar a história pra passar, mas... Conta por cima, assim, como foi a sua reação à situação. Não, beleza. Essa reação foi tensa, mas, tipo... Tinha uns grupinhos lá que trocavam ideia naquela época, e depois meio que teve evidências de que tinha, tipo, uns policiais no meio, e uma galera rodou mesmo. E aí, cara, quando eu vi isso com 12 anos de idade, eu, tipo, fui contar pros meus pais, assim, eu tinha que trocar ideia com eles. Tipo, você falou tudo o que aconteceu. Tipo, aconteceu isso, 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 isso. Falei tudo, fiz isso de errado, é isso que tá acontecendo e tal. Nossa, e moleque dá um baita medo, já. Tipo, não, sim, eu tinha 12 anos de idade, e pra você ter uma noção, cara, as músicas, tipo, eu sou muito fã de Red Hot. Sim. E tem uma música que saiu nesse... Que tava no hit no momento, que era By The Way, e eu não escuto By The Way até hoje, porque ela me remete a esse sentimento que eu tava tendo nessa época, cara. Você tem uma noção, tipo, foi muito zoado pra mim. Tipo, eu chorei de contar pros meus pais. Sim, moleque. Tem uma noção, cara, por uns seis meses, assim, toda vez que tocava o telefone de casa, eu ficava ouvindo de longe meus pais atendendo pra ver se era, tipo... Alguém querendo te prender. Alguém vindo atrás e tudo mais. Tipo, eu não encostei mais no computador por, tipo, uns seis meses de trauma mesmo. Cara. E eu só voltei a usar computador porque saiu... Eu comecei a jogar Counter Strike nas lanhouses. Começou a onda de lanhouses e tal. Gênio. 1.5 lá, acho que era até a transição do 1.3, 1.5, alguma coisa assim. E aí foi o game que me fez voltar a usar o computador. E até por isso, até fazendo um gancho, tipo, hoje os meus haters, né, tem muitos... Eu não tenho muitos haters, mas, assim, as pessoas que são meio que contra a minha presença no YouTube, falando de hacking e tal, são de muitos grupos de comunidades de eventos, hackers e comunidades... Legal. Que eles meio que estão nos últimos anos todos juntos. E eu, desde essa época lá dos meus 12, quando eu passei por isso... Já estava sozinho. Eu comecei a ficar totalmente sozinho. Então, tipo, eu voltei, eventualmente, depois de voltar aos APC, obviamente eu voltei a estudar segurança, hacking, com muito mais pé no chão, com os meus pais em cima e me mostrando os valores. Legal. Mas eu não entrei mais em grupos de nada, tá ligado? Eu segui meu caminho solo. Rola muita panelinha, então, no meio, hacking? Rola panelinha, cara. Tipo, aquela galera que cresceu junto nos eventos e tal e estranham alguém ganhar relevância e ter conhecimento sem ter feito parte dessa panelinha. E, tipo, eu não tenho nada contra esses grupos. Eu até faria parte desses eventos. Se eu tivesse, sei lá, um brother que falasse comigo bora nesses eventos... Eu sou muito tímido, né? A galera vem me comunicando bem e tal, mas se eu chegar num evento que eu não conheço ninguém, eu não vou chegar numa rodinha de pessoas já conversando e falar, dá licença, e trocar uma ideia. Tipo, eu sou bem assim, de ficar na minha. De ficar na sua. Ah, foi assim? Você até te conheci num evento e você viu, né? Que eu tava lá quietinho na minha. Cara, eu não sabia qual que era o rolê. Tipo, tava ele e a Diana Zabrozuzki olhando pra mim e tal. Eu falei, cara, será que eu fiz alguma coisa? Eu analisei esses caras em algum vídeo e eles vão me cobrar agora? Ah, foi muito legal. Porque eu já tinha visto nos stories que você tava indo pra esse evento e eu e a Diana, a gente já assistia todos os dias, né? Caraca, mano. A gente sempre assistia almoçando ali, colocava um videozinho e tal. E a gente falou, caramba, o Vitor vai num evento e tal. Mas a Diana já é mais cara de pau de fazer amizade fácil e tal. Mas eu, tipo, eu troco bastante ideia com quem me deu um oi pelo menos, saca? Eu não sou muito travadinho nos eventos. Então, tipo, eu acabei não indo nesses eventos porque não tinha outros amigos que fossem junto. Então, fiquei meio sozinho.